Estou aqui, meu bebê, estou... Lembrando, gente, porque vocês já estão sabendo, né? Quem garantiu da outra vez, né? E quando eu vim soltar aqui novamente, já vai concorrer um carro zero quilômetro durante o ano. Vai ser 12 carros, todo mês vai ser sorteado um carro. Vocês têm noção do que é isso? E se for servidor meu que ganhar, quem vai levar o carro na sua casa vai ser eu. Então já entre aqui no meu grupo Telegram, porque as vagas, quando eu venho aqui soltar, sai primeiro lá. Então quem estiver lá no meu grupo vai garantir primeiro. Então é só entrar aqui. Gente, já para... Nunca mais eu fiz aqui, é uma coisa que vocês gostam muito. Vamos responder aqui 10 perguntinhas para ele. Vai ser só 10, viu? Pergunta ao casal. Pode perguntar aqui o que vocês quiserem. Vai ser 10 perguntinhas. Hã? Oxe, responde outra vez. Quanto? Diga, não sei. Cada perguntinha vocês chamem, viu? Não, gente, peraí. Depende da gente só daqui 3 anos, no mínimo, viu, galera? Vocês nem se iluminam com isso, não. Vamos ter calma, porque a gente... Vamos curtir bastante o Miguelzinho. É, e a gente precisa se organizar completamente em tudo, né? É, a gente precisa esparecer. Não tem que passar aqui. Não tem que passar aqui. Assistir para a Thalita com quem? É complicado, viu? Não sei o que é aquela... Ah, meu filho, aquela Thalita quase pegando uma diabesta nas bravas. Eu não sei. Não sei, gente. É complicado. Não sei se é o... Nem a Thalita sabe com quem ela assiste, pa? Imagine. Vocês moram todos os dias. Eles só gostam, assim, perguntam quem. Mas sim. É, gente, todos os dias. Agora tem que é mais, tem que é menos. Olha que louco, né? Ah, gente, que Deus abençoe nós todos, né? Porque eu admiro muito também o carinho que vocês têm pela gente aqui. Porque é tanta mensagem que eu recebo aqui que eu fico admirado realmente com o carinho que vocês têm aí com a nossa família. A gente estava tão envolvido, gente, que a gente nem se preocupou. Tipo, não era um ficante, uma coisa de momento. Porque a gente já começou aquele negócio tão quente, aquele negócio tão... Que parecia que a gente já estava casada, a verdade é. Essa parecia. Pô, tu tem um que ciúme? Como assim, gente? A gente tomava banho junto e a desbocuda. Ah, também? Não gostava não de comer esse lixo. Ele odiava, ele até estava que eu tomava banho com ela, gente. Ah, gente, sem dúvida, viu? Mudou muito a rotina. Muda completamente, muda. Mas, pessoal, eu achei melhor. Porque, querendo ou não, agora a gente tem mais rotina e tal. É, isso aí, a rotina, ela muda completamente, 100%. Quem faz mais surpresa dos dois? Eu. Eu também faço. Mas é que você fez uma grande, a última, né? O pedido de caderneta. E vou até deixar aqui, né? No próximo dos histórios, o pedido de casamento, como foi, né? E eu te amo de verdade. A ti. De verdade. Não, gente, foi aposentado não, viu? É porque a diferença agora é que é só pra mim, né? Um golpe. Não é não? É sim, meu amor. É exclusivo agora. Gente, sai sim, né? Mas vocês têm que entender. É que agora, no momento, na prioridade, a gente tá com outros planos. Mas a gente, com certeza, vai fazer uma... É porque foi tanta coisa. Eu sei que é pra ter paciência. Eu não posso nem falar que é paciência, porque a gente não teve, né? Foi lá com o menino.